E aí, gente, como é que vocês estão? Eu estou muito, muito bem. É a primeira vez que eu faço compras na Amazon. E, gente, olha isso. Ai, meu Deus. Tem várias coisas pra mostrar pra vocês. Finalmente consegui comprar umas coisas que eu sempre quis, que eu estava querendo realmente há muito tempo. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Então já vai deixando o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai me ajudar bastante. Eu já vou começar pelo melhor produto. Não o melhor produto, mas é o melhor produto. Uma das minhas compras preferidas que estão aqui. Olha só. Quando chegou, eu falei, meu Deus, eu preciso gravar este vídeo urgente. Eu preciso compartilhar pro mundo, pra todo mundo que eu comprei esse maravilhoso produto. Vocês sabem que eu sou viciada em produtos de skincare. Eu sou viciada em comprar produtos pra minha pele. Não só pelo fato da estética, sabe? A estética. Tô brincando. Não só pelo fato da estética, né, por ter uma pele bonita, mas eu acho que uma pele saudável é muito importante. Eu estava com um sério surto de espinhas, vou falar pra vocês. No Brasil, então, foi assim, meu, cheguei lá, não sei o que aconteceu. Sério, acho que eu fiquei muito ansiosa, sabe? Isso refletiu tudo na minha pele. E aí eu tentei, eu procurei vários produtos, vários, e eu conheci essa marca, que é a T-Ordinal. Eu não sei como é que se pronuncia. Esse é o ácido glicólico. E esse produto é simplesmente um dos melhores produtos pra fazer skincare e pra cuidar da pele. Então eu decidi investir em mais produtos pra minha pele. Eu pesquisei bastante sobre. Esse é de 240ml. Você passa a noite antes de dormir. Eu comprei um outro, só que ainda não chegou na Amazon também, mas quando chegou eu mostro pra vocês. Agora eu vou mostrar isso daqui que eu comprei na Amazon. Eu fui em várias lojas, mas eu encontrei na Amazon, que o preço ok. Então, porque na verdade, gente, isso aqui, ó, foi bem difícil de encontrar, entendeu? Se não fosse em sites, assim, lojas, é muito difícil de encontrar. Tava faltando, gente. Tava faltando no meu quarto. Aquelas flores, aquelas plantas que são assim. Eu vou deixar aí passando algumas imagens pra vocês conseguirem ver como que eu quero que fique no meu quarto e tal. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo decorando o meu quarto e mostrando, colocando, onde que eu vou pôr e tal. Nossa, o cheiro tá horrível. Isso é fácil. Porém, comprei, veio bastante. Ainda bem, eu não sabia em quantas quantidades ia vir. Porém, eu queria que viesse muitas, porque eu pensei em fazer uma decoração bem top, bem estética no meu quarto. Então já deixa o like, se inscreva e comente aqui embaixo se você quer que eu grave um vídeo decorando. Agora eu vou mostrar isso daqui pra vocês. Não é um produto da... Na verdade, é um produto da Amazon, mas esse eu recebi. Olha isso. Você deve estar se perguntando. Mas o que que é isso? Eu recebi um microfone de lapela da loja Kimafun. O link vai estar aí na descrição. Gente, isso aqui é simplesmente perfeito. Porque você consegue gravar os vídeos com uma qualidade melhor do áudio. Você consegue gravar várias cenas. Você pode estar lá no fundo e o áudio continua incrível, mil vezes melhor. Eles vendem principalmente microfones com fio, sem fio e de instrumento também. Eu acho que ter esses equipamentos assim, sabe, de gravação é muito bom mesmo. A qualidade do vídeo fica algo simplesmente incrível. E muito pelo contrário, você começa a assistir o vídeo, quanto mais você assiste, mais você quer assistir. Por conta dos equipamentos que você usa. Ainda preciso aprender a mexer nisso. Olha, então vem tudo bem completo. Vem o manual também, a instrução pra você conseguir, né, ver como que funciona, como que conecta e tal. Não importa de onde você seja, você pode ter o seu fone sem fio, o seu microfone de lapela. E é um investimento que vale muito a pena. Esse daqui também foi um dos meus preferidos. Gente, finalmente comprei um desse. Eu não sei o nome disso. Está aqui. Ah, é um projetor de luz, acabei de ler aqui. Ele vem no controle pra você trocar as cores, as luzinhas. Vem o fio também pra você carregar. E ele é desse jeito, você coloca ele em qualquer parte. Ó. Na verdade, eu já testei ele, né, já mostrei pra vocês. Tipo, não mostrei assim mais detalhado como estou mostrando agora, mas vocês já viram no vídeo de primeiro dia de aula. Eu coloquei esse cabo, aqui tá vendo que vem, e coloco assim na tomada. E aí eu já consigo ligar. Ele tem o controle também, que dá pra você trocar, só que eu ainda não coloquei a pilha. Mas tem como você mudar por aqui também, ó. Nesses botões, tá vendo? Aí esse daqui é o do Bluetooth, onde você conecta a música, que eu já vou mostrar pra vocês. Olha como que fica incrível. Acho que nunca fiquei tão feliz com uma compra quanto essa. É super simples e prático. Aperta aqui no botão pra ligar o Bluetooth, vem aqui no celular. Meu Deus, como é que chama? Hum, já tá conectado. E ele fica lindo demais no quarto. Gente, sem dúvidas, é um dos meus objetos, assim, preferidos que está dentro do meu quarto. Comprei também esse... Não sei o nome disso aqui, meu Deus do céu. Enfim, gente, esqueci o nome. Só sei que é como se fosse uma capinha, você coloca o celular e coloca aqui pra você conseguir fazer exercícios, fazer outras coisas. Isso aqui é essencial pra mim. Estou começando nessa vida fitness, né? Nessa vida, assim, na qual eu faço vários exercícios, corro muito pela cidade, faço vários quilômetros. Então isso aqui é essencial, porque às vezes eu quero escutar música. Às vezes não. Todos os dias da minha vida eu quero escutar música. Então às vezes eu, tipo, tenho que ficar com o celular na mão. E se colocar o celular aqui na cintura não funciona, por quê? Você fica toda suada, então é... Ah, estraga o celular. Então eu decidi comprar esse, que vai ser a solução dos meus problemas, pra quando eu quiser correr, pra quando eu quiser fazer exercícios. E ouvir música e levar o meu celular junto também. Ó, ele é assim, você coloca o celular aqui dentro. Colocar ele no seu braço e ouvir música. E fazer todas as coisas que você quer fazer com o celular ali do ladinho. Você não precisa ficar carregando na mão. Aí você coloca assim e consegue fazer tudo. Como eu estava precisando muito, tipo, muito, de uma garrafinha d'água, pra tudo, né, gente? Porque, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de beber água. Mas se não tiver uma garrafinha do meu lado, eu simplesmente esqueço de beber água, entendeu? Então se tiver uma garrafinha ali do meu lado, quando eu vou editar vídeo, quando eu vou pra escola, quando eu tô fazendo alguma coisa, fica muito mais fácil, eu bebo água o tempo todo e é muito importante. Então eu decidi comprar essa garrafinha. E eu decidi escolher na cor ruxa. Olha, e vem também isso aqui, que é um ótimo, incrível, pra você conseguir limpar a garrafinha, porque normalmente não vem, só vem em garrafa. Porém, como a garrafa ela é assim, olha, né? Fica muito mais prático se você tiver algo que você consegue enfiar pra limpar e tal. Eu estava precisando de um primer e eu queria testar esse. Essa é a primeira vez que eu vou testar esse primer da Maybelline, esse Baby's Queen. Todo mundo fala super bem desse primer. Então eu decidi testar. Gente, eu comprei um e veio dois. Eu fiquei muito feliz, porque se for bom, eu vou usar os dois, obviamente. Eu comprei também esse conjunto de pincéis. Olha, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho um, só que o meu, tipo, já tá todo quebrado. Enfim, veio vários e... Ele é simples mesmo, só tem um rosinha aqui. Mas isso eu juro que eu não ligo muito não, gente. O importante é que o pincel seja bom. Esse daqui eu também comprei para testar. É a primeira vez que eu uso esse protetor térmico da Revlon. A minha tia lá do Brasil, ela... Nossa, que bonito. A minha tia do Brasil, ela usa e ela gosta bastante. Então ela me indicou esse protetor térmico. E como o meu acabou, eu tava usando o da Glee. Só que ele acabou, já faz um bom tempo. Então eu decidi comprar esse. Gente, isso aqui eu achei tão fofinho que eu tive que comprar. Isso daqui é um organizador pra você colocar contonetes. Eu mostrei pra vocês nos stories semana passada. Eu acho. Ou esse... Ontem, no caso, que eu tenho uma memória assim, né? Ótima. Mostrei pra vocês que eu tinha comprado um recipiente pra pôr algodão. E facilitou muito a minha vida, porque eu não preciso ficar tirando do plástico toda hora e tal. É só você ir lá pegar. Então eu vi esse de contonete e eu decidi comprar... Olha isso, que coisa mais linda, gente. Você percebe que você tá ficando, assim, tá amadurecendo? Quando você fica feliz em comprar essas coisas, entendeu? Pro banheiro, pro quarto. Ah, esse aqui que vai ser a salvação da minha vida quando eu for gravar alguma coisa pra vocês. Tanto... Gente, eu vou só dar um pause aqui pra mostrar pra vocês a bagunça que eu estou fazendo. Reparem nesta bagunça incrível. Enfim, isso daqui é um tripé. Uma das coisas que eu mais gostei nele, além dele servir pra câmera e pra celular, né? Pros dois. Ele consegue segurar o celular em pé. Porque eu tinha um que eu comprei há muito tempo, logo quando eu tinha começado o canal. Só que ele é pra celular só. E ele, tipo, só fica deitado. Já esse não, olha. Aqui tem como você colocar o celular em pé também. E é muito prático pra gravar stories, pra gravar fazendo a make do dia, IGTV e tal. Isso que, na verdade, é uma... Que, na verdade, não. Nem sei por que eu falei isso. Mas, enfim, comprei uma película pro meu celular que, inclusive, ele sumiu... Ah, tá aqui. Gente, meu celular tá sem película agora. Porque, acidentalmente, eu quebrei. Então, eu não posso ficar sem película porque eu sou muito desastrada. Então, eu comprei essa que cai um milagre sobre a minha cabeça e eu descubro como pôr película sem ficar com as bolhas. Não deve ser... Não deve ser muito difícil, né? Pôr uma película. Essa é 9D. Então, eu vou pôr e... Enfim, o básico só porque eu estava realmente precisando. Falei assim, ah, já que eu tô comprando coisas na Amazon, vou comprar uma película, né? Eu tava querendo comprar pra testar a... Desde quando surgiu, na verdade, né? Desde quando as blogueiras começaram a falar e tal. Isso aqui é cílios magnéticos. Pra mim, que tem dificuldade pra pôr cílios, colar com a... Com... Que ignorância. Colar com a cola. Isso aqui vai ser ótimo, entendeu? Porque... Nossa. E veio também isso daqui pra você limpar, né? Os cílios é muito importante. Tem aqui atrás, passo a passo, como que você cola. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado de conferir todos esses produtos que eu comprei da Amazon. Estou muito feliz com a minha compra. São coisas que eu realmente vou usar no meu dia a dia. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima.